As bandeiras brasileiras arrebentam tanto aqui quanto lá fora. Nesse vídeo listamos 10 monstros que ficaram no imaginário popular, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Número 10, Georgia Wortmann. A Louraça, carioca, fez o maior sucesso nos anos 90, desfilava muito tanto aqui no Brasil quanto lá fora, ela também trabalhou bastante lá fora, foi capa de revista no Japão, e apresentou programas de televisão, programas de domingo na Instituta TV Manchete, e até hoje ela continua linda, hein? Número 9, Valeska Gorsinski. A top moda brasileira que mais desfila hoje em dia lá fora. É um sucesso, viu? Ela está fazendo campanhas publicitárias muito interessantes. Nas últimas semanas de moda, tanto em Paris quanto em Milão, ela foi uma recordista de desfiles e o perfil dela no ModaS.com, bomba! Número 8, Titia Monique Evans. Antes de virar a Titia da televisão que todo mundo ama, Monique foi um modelo de muito sucesso. Ela surgiu nos anos 70, se popularizou muito nos anos 80, ela virou realmente uma celebridade, e continuou trabalhando até a primeira metade dos anos 90. Depois ela, enfim, já estava com uma idade mais avançada para modelo, e migrou para a televisão onde ela fez muito sucesso. Número 7, Luisa Brunet. Outro patrimônio nacional, a Luisa surgiu no começo dos anos 80 e foi um sucesso imediato. Ela logo virou top model da Dijon e depois realmente trabalhou muito no Brasil, mas muito, muito mesmo. Inclusive, ela fez campanhas internacionais badaladíssimas, como a campanha da Calvin Klein, fotografada pelo Bruce Weber aqui no Rio de Janeiro. Foi um sucesso tremendo e até hoje ela faz campanhas publicitárias. Mas a Luisa trabalha a vida inteira. Número 6, Isabeli Fontana. Uma das principais modelos brasileiras da atualidade. Ela trabalha desde o final dos anos 90, quando ela era muito, muito novinha. Hoje em dia, ela é uma celebrity mesmo do mundo da moda, e continua desfilando para muitas marcas importantes, e continua fazendo muitas capas de revista. Inclusive, o perfil dela na moda.com é muito visitado, ela é considerada um ícone por eles. Número 5, Cláudia Lys. Cláudia Lys foi uma das principais modelos brasileiras dos anos 90. Ela era um sucesso nas passarelas, ela realmente causava... Inclusive, por conta disso, foi fazer novelas. Ela fez várias novelas na Globo, que virou um símbolo da moda. Ela teve um probleminha de saúde, uma cirurgia que ela foi fazer, e depois disso, ela desacelerou um pouco. E hoje em dia, ela mora no Sul, onde se dedica às artes plásticas. Continua linda, viu? Número 4, Bete Lago. As pessoas conhecem muito a Bete Lago da televisão, das comédias que ela fazia, muitas novelas que ela fez com Carlos Lombardi, o autor Carlos Lombardi. Mas a Bete Lago, antes disso, foi uma modelo de muito sucesso nos anos 70 e 80. Ela, inclusive, foi uma das primeiras brasileiras a fazer muito sucesso no exterior. Tem um desfile dela, do Thierry Mugler, em 1995, quando ela já estava atuando em novelas, já tinha feito sucesso aqui no 4x4, que ela está caracterizada... Ela arrebentava na passarela. Hoje em dia, ela está no andar de cima. Muitas saudades de Bete Lago. Número 3, Alessandra Ambrosio. Essa gaúcha que é uma das Angels da Vitória Circuit já há muitos anos, ela é um deslumbre, né? Ela estreou como atriz na Verdades Secretas há pouco tempo, mas continua desfilando, continua fazendo propagandas. Ela é uma aparição e também está na lista de ícones do site Models.com. Linda! Número 2, Adriana Lima. Essa baiana retada, de olhos azuis, aquela boca carnuda, ela começou muito como modelo sensual, porque ela é muito sensual, considerada uma das modelos mais sensuais do mundo. Já fiz todas as campanhas da Vitória Circuit que você pode imaginar. É Angel da Vitória Circuit há muitos anos. E hoje em dia, além desses trabalhos sensuais de corpo que ela sempre fez, ela virou uma modelo fashion. Adriana Lima é versátil e é maravilhosa. Quem será? Quem será? Número 1, a modelo brasileira mais marcante de todos os tempos. Claro! Gisele Bündchen. O nome dela é uma marca já. Ela é modelo brasileira e acho que é a modelo mesmo, mundial, mais famosa da história. Ela virou uma celebridade, uma personalidade. Tudo que ela toca vira ouro. A Gisele é um acontecimento por ela mesma. E está aí já com 20 anos de carreira e continua com milhares de campanhas publicitárias. Se despediu das passarelas recentemente, mas continua a todo vapor. E aí? Gostou? Concorda com a nossa lista? Não concorda? Vixe seu comentário aqui e acesse popsonha.tv para ficar por dentro sobre tudo. Sobre os famosos e a cultura pop. Se inscreve no nosso canal. Beijo! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.